Entre a zero hora de sexta-feira e a zero hora de terça-feira foram registradas 106 mortes em rodovias federais de todo o país, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal. O número ainda parcial é 30% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 81 mortes. A Operação Carnaval serve até a meia-noite desta quarta-feira de cinzas. Os agentes contabilizaram também números elevados de infrações de trânsito. Nos quatro primeiros dias do Carnaval, foram registrados 6.989 flagrantes de ultrapassagem proibida, aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2016. Segundo a PRF, a ultrapassagem proibida, associada ao excesso de velocidade, responde por 30% das mortes em rodovias federais. Até a meia-noite de segunda-feira, a PRF fiscalizou 143 mil pessoas em rodovias do país todo. O balanço final da operação será divulgado nesta quinta-feira.